Oiê, gente! Hoje eu tô aqui pra gravar a tag 50 fatos sobre mim e eu vou gravar rapidinho pra vocês, então vamos lá? 1. Eu sei fazer tricô. 2. Tenho mania de olhar a previsão do tempo, até mesmo para lugares que eu nunca fui e que, provavelmente, eu não vá tão cedo. 3. Quando eu era criança, ganhei vários concursos de poesia na minha escola. 4. Não sei jogar nada, nem futebol, nem basquetebol, nem vôleibol, nem handball, nada. 5. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu queimei minha mão esquerda com óleo quente e em alguns lugares deu queimadura de terceiro grau e falaram que eu ia ficar sem os movimentos da mão, mas hoje meus movimentos são normais. 6. Eu pinto telas. 7. Eu canto muito mal. 8. Uma vez eu cantei numa apresentação de dança e ninguém acreditou que eu que cantei, porque como eu não aparecia, acharam que fosse um CD. 9. Já fiz uma cirurgia plástica. 10. Deixo tudo pra última hora. 11. Eu já saí correndo na rua gritando. 12. Já sofri bullying. 13. Se eu estou dormindo e alguém me acorda pra conversar comigo, ou eu atendo o telefone, ou eu respondo uma mensagem e eu volto a dormir logo em seguida, provavelmente eu não vou lembrar de nada no outro dia ou assim que eu acordar. 14. Sei ler partitura, mas não sei tocar nenhum instrumento musical. Mais ou menos eu toco o teclado. 15. Só consigo dormir coberta. 16. Só consigo dormir coberta e com o peso nos pés. 17. A minha cor preferida é o rosa, mas a cor que eu acho mais bonita é o verde água. 18. Meu lanche no Subway sempre é sem molho. 19. Eu só como carne se ela for seca, torrada, esturricada, queimada. 20. Eu converso com os animais. 21. Tinha medo de qualquer animal que tivesse pena. 22. Tenho pavor de qualquer bicho que esteja morto. 23. Tenho horror a cobra e aranha. 24. Odeio filme de terror e eu nunca assisti um filme de terror na minha vida. 25. Sem andar a cavalo desde quando eu era criança. 26. Tenho mania de apertar a trava do carro várias vezes, mesmo tendo certeza que eu já travei o carro e ele está trancado. 27. Adoro o cheiro de gasolina, acetona, esmalte, tinta e derivados. 28. Meu nome era pra ser Pâmela ou Tabata. 28. Dança, dança do ventre. 29. Odeio ter que estudar para as provas. 30. Não suporto pescar porque eu morro de dó dos peixes. 31. Quando eu era criança, eu sabia escrever com as duas mãos. 32. Quando eu estou muito nervosa, eu não consigo falar com a pessoa sem dar risada. Eu dou muita risada, mesmo que eu esteja super brava e a pessoa esteja me irritando muito. 33. Amo praia, odeio areia. 34. Eu morro de ciúmes da minha irmã, da Carol. Muito ciúme. 35. Eu vivo atrasada. 36. Mamei minha madeira até os 11 anos. Êêêê! 37. Chupei chupeta até os 8 anos. E nunca usei aparelho, não precisei. 38. Amo moda de viola. 39. Tenho preconceito com bundinha de salsicha. Tenho preconceito que eu quero dizer é que eu não gosto de comer a bundinha de salsicha. Não sei porquê. 40. Sou super, ultra, mega, power, curiosa. 41. Sempre tive namoros longos. 42. Eu tenho 42 quilos. 43. Eu tenho 1 metro, 57 centímetros e meio milímetro. Meio milímetro é muito importante. Eu tenho pressentimentos e sou um pouco sensitiva. 45. Já tive uma casinha na árvore. 46. Falo muito alto e com as mãos. Acho que é descendência italiana que pesa. 47. Eu sou formada em direito e odeio direito penal. 48. Uma vez eu já vi um ovni. 49. Eu acredito que exista vida extraterrestre. E 50. Entre dormir e comer, eu prefiro dormir. Antes de dormir com fome do que comer com sono. Bom, meninas, é isso aí. Por favor, não me ache muito estranha. Eu sei que sou um pouco doida. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da tag. E deixem aqui nos comentários coisas em comum que vocês tenham comigo. Ou coisas que vocês tenham achado muito engraçadas. E sei lá. Bom, qualquer coisa, perguntas, etc. Deixem aqui nos comentários. Se inscrevam no nosso canal. Cliquem em gostei pra mim. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!